Fala meu povo abençoado, como é que vocês estão? Pessoal, começando um vídeo para vocês aí. Olha o tempo como é que está aí. E olha as nossas macaxeiras, como é que está aí pessoal. Macaxeira, mandioca, aipim. Aqui o vento derrubou elas, olha. O dia hoje está nublado, meio querendo chover. Acho que não vai chover não. Está top aí, olha, nossas macaxeiras. Vamos pessoal, olha o nosso arroz aí, o que virou. As galinhas que nós temos aí, os franguinhos aí, olha. Acabaram com tudo aí, olha. Está vendo? Você foi tudo, olha. E a casa lá, olha. Olha elas ali, olha. Aí elas estão lá tranquilos, estão com o papinho cheio de tanto comer arroz aí. Olha, está caindo a folha do nosso pé de tomate aí. Acho que ele vai cair a folha para ele brotar de novo aí, olha. Estão vendo aí, olha. Tomate japonês. Então pessoal aí, esse arroz aqui, eu plantei aqui. E as galinhas começaram a comer. Falei, ah, deixa que coma. Eu não vou estar reparando. Se eles comerem, não tem o que fazer. Para outro ano, a gente planta de novo aí. Pézinho da abóbora aí. Olha, os pé de chuchuzinho aqui pessoal. Está vendo? Esse aqui. Olha. Esse aqui que é o chuchuzinho de conciélio pessoal. Ele cresce desse tamanho só. Que top pessoal. Já está carregando aí, olha. Vamos ver se nós achamos mais um aí. Olha aí. Vamos ver se eu consegui achar mais um aí para mostrar para vocês. Olha o pézinho dele aí. Ali tem um pequenininho. Aqui, olha. Olha o tamanho dele aí, olha. Olha. Ele cresce. Ele cresce só desse tamanhinho aqui, olha. Olha aqui o outro aqui, olha. Ali, olha. Então esse aqui pessoal. Esse chuchu aqui. Ele. Ele cresce só desse tamanhinho, olha. Aí você cozinha ele. E põe ele dentro dos vidros. E faz a conserva aí. Que top, né? O nosso pé de abóbora ali. Temos outros pé de abóbora ali. Mas o arroz, pessoal. O arroz já era. Mas, fazer o que, né? Se Deus quis assim. Agora eu vou pegar e vou... Vou carpir aí. E vou... E vou limpar aí. Então, pessoal. Então, o que eu quero pedir pra vocês aí. Pessoal, eu quero pedir pra vocês aí. Assistir os vídeos aí, pessoal. Pra nós conseguir horas aí. Beleza, galera? Olha. Ó. Ó, nossas ervinhas. Olha como é que tá a brotação das ervas aqui, pessoal. Essas ervinhas aqui. Já dá pra... Já dá pra tirar. Olha como é que veio de broto aqui, ó. Olha ali. Aqui embaixo, ali, ó. Ali eu tenho... Os pézinhos de banana, ó. Tá crescendo também. Mas, olha. Isso aqui é... Isso aqui é uma benção, pessoal. Porque... Como que eu posso dizer... A gente... A gente planta... E... A gente quer ver... Produzir, né? Ó, o pezinho pequeno aqui também, ó. Ele... Tá brotando, ó. Ó, aqui, ó. Se Deus quiser, aí... Esse ano aí... Até o final de ano aí, vai dar uma... Uma coisa aí, tá boa aí, da nossa ervinha aí, ó. Olha como é que tá a brotação aqui, ó. Esses branquinhos. Esses aqui, ó. Tá vendo, ó. Esses aqui, ó. Isso aqui é tudo broto novo, pessoal. Pra quem conhece a erva-mata aí... Sabe como é que é aí, ó. Isso aqui pra cima aqui, ó. Tudo brotação nova, ó. Top, né, pessoal? E aí, hoje... É sábado de manhã cedo, pessoal. Não sei quando que eu vou conseguir postar esse vídeo pra vocês aí, mas eu vou... Fazer o máximo aí que eu posso aí. E... Vou tentar fazer uns vídeos num outro lugar aí, que a gente vai sair aí. Mas é... É meio complicadinho, pessoal. A gente sai aí pra fazer um vídeo. Chega... Chega pra fazer o vídeo. Tem... Tem um barulho aqui. Tem outro barulho ali. Tem... Tem alguém escutando música num lugar. Então... Entendeu, pessoal? Então... Não é muito fácil aí, a gente... A gente tem que dar os pulos da gente aí. Ó. O nosso micro, né, plantemos ali, tá quase... Praticamente quase seco. Tem que... Tirar aí. Aí, galera. Olha o tamanho dos pés aí, ó. Ó. Aqui eu fiz... Aqui eu cortei, ó. Fiz a poda dela aqui, ó. Então, ela já cresceu... Dois gaio. Aí, a outra poda, pessoal. Outra poda, eu vou podar ela aqui, ó. Aí, ela vai crescer mais gaio. Deu, ó. E esse aqui também, ó. Esse aqui também, ó. Vocês estão vendo, ó. Ó. Então, eu pudei ele aqui, ó. E cortei o outro gaio aqui, ó. Então, já cresceu o outro gaio lá, ó. Mais dois aqui, ó. E depois eu venho da... Da... Desse... Da onde que eu pudei a vez passada. Vou podar ele aqui em cima. Uns 10, 15 centímetros aqui em cima aqui, ó. Daí ele vai brotar todos os lados aqui, ó. E vai abrir de novo. Entenderam? Assim mesmo. Olha. É muito top, né, pessoal? É muito... Satisfatório você... Você fazer as coisas. Plantar... E ver produzir, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, depois... Eu tava conversando com a minha esposa aí. Nós vai fazer... Fazer um vídeo. Que... Deu uns problemas ali. E... A gente vai... Talvez... Daqui a pouco a gente vai ir pra... Pra cidade ali. Cidade é onde que... Daqui nós moramos ali... É... Da 12, 13 quilômetros até... Até a cidadezinha. E... A gente vai... Vai lá comprar umas coisinhas lá. E vamos ver... Conversar bem. Vamos ver a... A questão do foro. Se nós compramos agora... Ou não compramos... Ainda, né? Então... Nós vai... Conversar com ela. Sentar e conversar lá. Pra ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Mas a gente vai explicar pra vocês lá. Bem certinho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então aí, ó. Se Deus quiser, pessoal. Deus... Tá abençoando nós aí. E cada dia vai abençoar mais. Beleza, pessoal? É isso aí. Então um abraço pra todos vocês aí. E até o próximo vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau.